Óbvio, tem um adversário, às vezes a gente não consegue fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer, mas, cara, uma coisa o torcedor pode ter certeza que o que a gente conversa sempre é que a gente quer representar os torcedores dentro de campo, sabe? A gente sabe da história do clube, da camisa que a gente veste, então nós queremos que eles se sintam identificados. E a gente fica feliz de jogar no Maracanã e ter 4 mil pessoas ali. Tinha 4 mil porque só deram 4, porque se dessem 15, ia ter 15. Então, isso o torcedor tem visto o nosso esforço e, óbvio, que é o nosso trabalho também, mas a gente faz com muito prazer e a gente está contente, velho. A gente está contente porque o torcedor pode ter certeza que se a gente jogar contra 65 mil pessoas no estádio, ou mil, vai ser a mesma dedicação, o mesmo esforço, porque a gente quer honrar a história do clube e colocar ele onde ele tem que estar o mais rápido possível. porque eu vim para a Série B, mas num time que é um dos melhores clubes do Brasil. Então, é um time que não é de Série B, né? Um dos mais vitoriosos da Copa do Brasil, né? Que tem dois libertadores, quatro brasileiros. Então, é um time gigante. Eu, poxa, eu sou brasileiro. Joguei inúmeras vezes contra o Cruzeiro, contra a torcida do Cruzeiro, que pra mim, mesmo na época de Santos, eu sempre achei uma torcida diferente, porque, não sei se vocês lembram, eu vim aqui com o Santos, teve um jogo que a gente ganhou de 4x0 do Cruzeiro, e o Neymar saiu aplaudidíssimo. Então, isso você não vê. Isso é uma torcida diferente, faz isso. Uma torcida que sabe valorizar o ídolo, uma torcida que sabe valorizar, mesmo que seja um adversário, mas um adversário que tem potencial, que tem qualidade, que fez um grande jogo. Então, isso eu nunca tinha visto na minha vida, e só vi aquela vez. Então, eu conhecendo a história do clube, e por tudo que estava em torno, foi uma decisão fácil de tomar. Eu não tinha pretensão de voltar ao Brasil, não era ainda o meu objetivo de carreira, mas a partir do momento que tudo isso se desenhou, e eu também vi uma possibilidade de vir aqui, jogar nesse grande clube, e poder escrever um pouco do meu nome na história do clube, com o clube voltando para a Série A, é importante isso para a minha carreira, sabe? Então, foi todos esses fatores que me fez voltar, além de estar perto da família, né? Depois...